Então vamos ver aí mais uma propriedade da convergência em distribuição. Assim como a convergência em probabilidade e a convergência quase certa, a convergência em distribuição também satisfaz um resultado de unicidade. Só que ao contrário da convergência quase certa e a convergência em probabilidade, que são focadas exatamente na estrutura das variáveis aleatórias que estão convergindo, então são focadas diretamente no espaço amostral, a convergência em distribuição é muito mais focada na distribuição das variáveis aleatórias. Então a unicidade não vai garantir que a gente está convergindo necessariamente para a mesma variável aleatória, mas a gente vai garantir a unicidade da distribuição para a qual a sequência está convergindo. Em outras palavras, se o xn converge em distribuição para x e o xn converge em distribuição para y, então a distribuição do x é igual à distribuição do y. e duas variáveis aleatórias terem a mesma distribuição, não necessariamente significa que a probabilidade de uma ser igual à outra vai dar 1. A gente vai depois ver um exemplo disso. Mas em primeiro lugar, como que a gente prova esse lema da unicidade da convergência em distribuição? O que a gente tem aqui? A gente tem que o xn converge em distribuição para x e a gente tem que o xn converge em distribuição para y e a gente pode usar o resultado. Então a gente sabe que para todo x, que é um ponto de continuidade do x, a gente tem que o xn, a gente tem que o xn, a gente tem que o xn converge para f de x. E a gente também sabe que o limite de n tendendo a infinito do f de xn de x para todo x, que é um ponto de continuidade do y, também vai para fy de x. Então para todo x, que é um ponto de continuidade do xzinho quanto do yzinho, a gente vai ter que f de x é igual ao limite n tendendo a infinito, f de xn de x, que é igual a f de y de x. Então para todo ponto, que é tanto um ponto de continuidade do x quanto um ponto de continuidade do y, a gente acabou de mostrar que o f de x é igual ao f do y. E daí tem um resultado que a gente provou em probabilidade 1, que existe no máximo um número enumerável de pontos de continuidade para qualquer distribuição. E portanto, como existe no máximo um número enumerável de pontos de descontinidade do x, no máximo um número enumerável de pontos de descontinidade do y, a união dos dois pontos de descontinidade vai dar no máximo um número enumerável. Então a gente vê, a gente acabou de notar que a gente, o f do x, ele é num xzinho, ele é igual ao f do y num xzinho, para todo x, a não ser um conjunto enumerável de valores, de números reais. E se a gente conseguir provar que as duas acumuladas são iguais a menos um número enumerável de pontos, então a gente estabelece diretamente que as duas acumuladas são iguais para todos os pontos. E com isso a gente completa a demonstração da unicidade das duas acumuladas. E a gente pode agora pegar um exemplo para exemplificar ou ilustrar a diferença entre a unicidade do limite para a convergência em distribuição e a unicidade do limite para a convergência quase certa em probabilidade. Então vamos considerar que a gente tem um espaço amostral que é só cara e coroa e a gente pode definir e a gente pode falar que a probabilidade de cara é igual a probabilidade de coroa que é igual a meio. E daí a gente pode definir da seguinte forma. a gente tem aqui o ômega, né? E o ômega pode ser cara ou coroa e a gente pode definir o xn para todo o n e o y aqui a gente pode falar que o xn de cara é 1 e o xn de coroa é 0 e o y de cara é 0 e o y de coroa é 1 por exemplo. Então a gente sabe que o y é uma bernulha e meio e da mesma forma o xn é uma bernulha e meio. Então, basicamente para todo o x, né? Para todo o x e todo o n a gente tem que o f do xn calculado no ponto x é a probabilidade de uma bernulha e meio ser menor ou igual a x que é igual ao f do y que é a probabilidade de outra bernulha e meio ser menor ou igual a x. E portanto a gente conclui que o limite quando o n tende a infinito dessa sequência constante vai dar justamente o f do y ou seja, a gente acabou de ver que o xn converge em distribuição para y e a gente também vê que o xn ele converge em distribuição para o x1, por exemplo porque o x1 também é uma bernulha e meio então vale a mesma igualdade que a gente tinha aqui. Então a gente tem que o xn converge em distribuição para o x1 o xn converge em distribuição para o y e a gente sabe que o y e o x1 são bernulhas e meio então de fato ambos têm a mesma distribuição. Contudo a probabilidade do x1 ser diferente do y a gente pode ver diretamente aqui o x1 é diferente do y para todo o ômega então a probabilidade do x1 ser diferente do y é 1 então ainda que o xn converge em distribuição para o y o xn converge em distribuição para o x1 a probabilidade do x1 ser diferente do y é 1 então é um tipo de unicidade do limite que é muito diferente da unicidade do limite para a convergência quase certa para a convergência em probabilidade e de fato o que a gente acabou de mostrar aqui mostraria que não é possível que o xn converge em probabilidade tanto para o x1 quanto para o y e de fato como todos os xn são a mesma variável aleatória é claro que o xn converge em probabilidade para o x1 e como a probabilidade do x1 ser diferente do y é maior do que 0 a gente pode concluir diretamente que é falso é falso que o xn converge em probabilidade para y porque se o xn convergisse em probabilidade para y e como o x1 converge em probabilidade o xn converge em probabilidade para o x1 deveria acontecer que a probabilidade do x1 é igual a y é igual a 1 mas como esse não é o caso então não pode ser o caso que xn converge em probabilidade para y então a gente viu que é possível que o xn converge em distribuição para y o xn converge em distribuição para o x1 mas o xn não converge em probabilidade para o y por exemplo são duas noções de convergência diferentes e em que a unicidade do limite tem caracterizações diferentes então com isso a gente completa mais essa propriedade da convergência em distribuição e no próximo vídeo a gente vai ver uma espécie de um teorema fundamental da convergência em distribuição é um resultado que é extremamente útil e que a gente vai usar mais para frente então no próximo vídeo a gente acompanha isso tchau tchau tchau